Esse é um espaço aqui no nosso Parque Tecnológico, nosso bioteque, uma parceria entre o BRB e a Visa que vai desenvolver soluções, co-criar soluções para a mobilidade do Distrito Federal. Hoje é mais um marco da transformação da mobilidade pública do Distrito Federal. O objetivo é o BRB, em conjunto com o GDF, em conjunto com a Visa, agregar mais tecnologia. Então o que a gente quer é que o transporte público, a tecnologia, façam parte do dia a dia da vida da população. Fazendo com que o tempo seja economizado e usado naquilo que mais interessa. Ou seja, seja no lazer, seja na diversão com a família, seja mesmo na produtividade do trabalho. Então a gente tem aqui a chance de avançar mais algumas casas naquilo que é possível. A gente está devolvendo tempo precioso para as pessoas, mas também a gente está devolvendo ao Estado os recursos para serem reinvestidos nisso mesmo, na qualidade de vida do cidadão e da cidadã. Com isso, Brasília, por ser a capital federal, o Distrito Federal, a gente consegue dar largos passos para termos, de fato, um sistema de transporte conectado, moderno, que oferece uma melhor experiência para o usuário das mais modernas, se não a mais moderna do mundo. E agora, essa parceria também da Visa com o BRB, a gente quer trazer novas tecnologias e avançar cada vez mais na questão do transporte público da nossa cidade. Então eu estou muito feliz, a parceria nos ajuda muito, a Secretaria de Mobilidade se modernizou ao longo desse período e a gente vai continuar trabalhando para melhorar o transporte público e a mobilidade na nossa cidade. Obrigado. 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 Obrigado.